Música Todo ficar parado com meu raio imobilizador Eu poder parar o mundo, mas ninguém poder me parar O barão purpurá E agora a minha limpeza diária das lojas Oh, joalheria Giovanni Vamos ver, vou pegar alguns diamantes, uns dois rubis e meia dúzia de esmeraldas Agora embora eu vou, carregadinho de joias Finalmente em casa, em meu esconderijo secreto neste cobertura Cinco milhões de dólares, não foi um dia muito ruim A qualquer coisa estranha, todo mundo parado Até mesmo a boca dos de nuca Talvez tenha deixado um recado, é isso? Ainda bem que você apareceu no centro É um caso muito simples de assaltos impossíveis E aí vem o suspeito, pilotando um velho avião purpurá Eu mesmo o prenderia, mas sinto-me como se fosse apagar Ah, ah Eu vou cuidar desse tal de, ah, ah, barão purpurá Só eu já limpar a cidade amanhã o mundo E por que não? Ninguém pode me impedir Oh, tenente Robugento, o incansável com detetive Mas eu não preciso me preocupar Você está na parede de televisão, eu estou seguro aqui É, o que você pensa, chucute É, foi um bom truque Mas eu tenho um ainda melhor Eu vou expirar no caixa esse maravilhoso aço líquido É, eu quero sair daqui E agora vamos dar um passeiozinho Ah, dez mil pés de altitude me parece um bom altura Tudo bem com você Isso é impossível não poder ser você Você errou cedo demais Porque agora você vai parar de me seguir para sempre Nem sinal daquele Robugento Rimmer Quem foi que te disse isso? Ah, essa voz, ele deve estar voando por aí Santos chucutes E ele está mesmo naqueles asas voaduras Você está rindo muito cedo, Hercão Uma montanha gelada não pode me deter Mas eu posso deter você Com meu velho e super máquina do raio paralisador Ah, pode ir parando com esse risado idiota Pois vou pegar você agora Cachorro de sorte Mas agora nada vai impedir que eu pegue você Oh, mas que lugar para uma pedra Esperto, Robugento Mas o baron púrpura tem um plano mais esperto ainda Eu vou fugir Aquela cachorra detetive jamais me encontrar A cinco mil milhas de distância E cinquenta mil pés de altitude Ah, é muito tranquilo aqui em cima A não ser aquela nuvenzinha barulhenta que me segue Ah, nuvem barulhenta? Isso só pode significar O, o Robugento Ah, você me espera alcançar Nesse sucata voadora feita em casa? E tá bem, cão boboca Vamos ver se você ser bom mesmo E para que eu não perca o disputa Eu vou cuidar de alguns detalhes como Permita parar os seus asas, tenente Ah, tung, tenente Quando estiver pronto para começar o disputa É só me avisar Ele vai ver o que é bom para a tosse Muito bem, cachorro Vamos iniciar o disputa Mas naturalmente Eu vou ganhar Como poderei perder? E como poderei errar? Preparar, apontar, fogo Ei, pode tapar meu micro imobilizador, seu cachorro burrão O tiro vai sair pela culatra A culatra? Estou completamente imobilizado A cidade está impotente para enfrentar o barão, chefe Sinuca É melhor fazermos um acordo com ele Nada disso, senhor prefeito Sem acordos Eu vou prendê-lo Ah, aí vem ele Para, mas quem diria é o barão Púrpura Está imobilizado? Qualquer dia a cidade vai fazer uma estátua de você Senhor prefeito, que tal uma estátua minha segurando corajosamente este imobilizador? Oh, não, ele se imobilizou acidentalmente Bem, ele voltará ao normal daqui uma semana Mas por enquanto poderá enfeitar o parque da cidade O que é 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 que é